O que acontece muito é que nós fomos reprimidos na infância, né? Então a gente se sentiu triste em algum momento, ou a gente caiu e se machucou e começou a chorar, o que o pai e a mãe falavam? Engole o choro. Que isso, não foi nada, não, dá um beijinho ali, tá bom, tá bom, engole o choro, pra que chorar, não precisa ficar chorando, né? Todo adulto é assim, e gente, aqui é muito importante, eu sempre falo isso, eu não estou dizendo que os pais são errados, eu não estou dizendo que eles fizeram um trabalho ruim, eles fazem o melhor que eles podem, sempre assim, tá? Só que, no caso, quando eu era criança, eu ouvi meus pais falando isso pra mim, mas eu sei, eu sei que eles fizeram o melhor possível, mas vem daí, a gente não aprende a ter uma inteligência emocional, porque vem daí, e a gente aprende a engolir as emoções. Como que a gente engole? Comendo. Sim. É, não tem como não ter impacto, assim, né? Você vai desenvolvendo esse padrão mesmo, toda a sua autoimagem, a sua auto-percepção fica influenciada por isso mesmo. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um outro aspecto também, eu vi, eu vi um story seu uma vez comendo Nutella, se eu não me engano, e falando o quanto estava sendo importante, assim, treinar isso mesmo, né? Já consegui ficar satisfeita ali com uma, duas colheres, e ao mesmo tempo não se privar disso, não se privar do prazer, não se privar dessa experiência, sabendo que isso não vai afetar todo o seu processo de emagrecimento ou de manutenção do peso. É muito interessante, porque hoje em dia, né, as pessoas, elas acham que elas não podem comer, por exemplo, Nutella. E daí o que acontece? Quando elas sentem vontade, elas não conseguem dizer não. E aí elas vão lá e comem um pote todo, metade do pote. Aí se sente mal, fica culpado. Ah, agora eu tenho que ir na academia pra eu perder as calorias. Só que todo esse processo acontece porque elas não se permitiram comer um pouquinho. E isso é por um processo mental, na verdade. É muito um processo mental, sabe? É muito a construção da sua identidade, né? Até nesse livro, Hábitos Atômicos, ele fala muito sobre, no início, né? Ele fala muito sobre essa construção da identidade. Então, poxa, se você tá ali com um pote de Nutella e você acredita que você é a pessoa que não consegue se controlar, você acredita que você não é a pessoa que sabe dizer não pra um doce, que, nossa, quando você vê um doce, você vai se descontrolar? É isso que vai acontecer, porque é a tua identidade. Então, no meu método de emagrecimento, eu também trabalho isso, essa construção de identidade. Porque não vai adiantar eu falar, viu? Você pode comer sim, mas é só você comer com equilíbrio. Se a pessoa, ela não se identifica com aquilo, é muito difícil, sabe? É uma incoerência da parte dela conseguir comer uma colher e acabou. Vai ser incoerente. Não, e aí imagina nesse contexto ali que você mencionou. É uma pessoa que já foi, de repente, reprimida, que já desenvolveu toda uma inibição emocional. Talvez uma baixa familiaridade com as diferentes nuances das emoções e tudo. Foi privada de expressar livremente as emoções. E aí ela tá num contexto em que ela tá, de repente, alguns meses ali fazendo uma dieta um pouco mais restritiva, não bem adaptada pro contexto dela, e começa a sentir mais vontade de comer doce e também tá num período de mais estresse, mais ansiedade, mais tensão. Se ela perde o controle e acaba tendo um único contato com o doce, come ali uma porção, um pedacinho de chocolate, uma colher de Nutella e tal, e ela tem essa imagem, como você tá dizendo, essa identidade de ser a pessoa descontrolada, imagina como que ela vai conseguir perceber que aquele comportamento isolado não teve grande impacto, ela pode simplesmente retornar normalmente e tá tudo certo, né? Fica mais difícil. Fica impossível, né? Fica impossível, porque é uma coisa que eu sempre falo também, é trabalhar a causa e não trabalhar só a consequência, né? O ganho de peso, ele é puramente consequência. Eu sempre falo isso, não é cortando a comida que você vai emagrecer, não é comendo menos, é você trabalhando a causa. O que aconteceu pra você ter esse ganho de peso? E aí volta na infância, às vezes esse ganho de peso começou na infância, às vezes começou na adolescência, às vezes começou depois de você casar, às vezes aconteceu depois, né, a mulher no caso, depois de ter filho. Então eu tenho que sempre voltar na causa, pra daí a partir de então conseguir trabalhar. E aí sim que vai entrar essa questão de identidade, porque veja, esse gatilho, né, no caso esse momento isolado, ele foi um gatilho pra essa pessoa. Se ela não conseguiu se controlar, foi apenas um gatilho. Só que ela não vai entender que foi apenas um gatilho que ela pode voltar. Nesse momento ela não vai entender, então perceba que precisa acontecer todo um trabalho antes a isso. Não é só trabalhar aquele gatilho. Aí eu vejo muito o que acontece assim, a pessoa, nossa, é verdade, agora eu preciso de ajuda, eu vou buscar um nutricionista, porque, nossa, comi, não era pra mim ter comido, né, vou procurar um profissional. E aí o que a pessoa entende, tá, agora vou pro profissional foco, não vou mais comer, não posso mais comer. E ela começa de novo, é, ela começa de novo, se punindo, não, mas assim, se reprimindo de novo, não posso. De novo acontece essa repressão, porque foi o que ela entendeu na infância. E o que a gente aprende na infância, a gente vai repetindo na vida adulta. Sempre repete, sempre repete. Fica uma crença mesmo, né, um padrão. Exato. Outra coisa que chama atenção é que, já contextualizando com o livro também, teve um, logo no início, assim, ele fala da influência de, da soma de comportamentos que isoladamente não causam impacto nenhum, mas que quando acumulados a longo prazo, eles vão ter um grande impacto, assim, né, e por isso ele fala da importância de pequenos hábitos que você consegue manter na sua rotina, consegue fazer com que eles façam parte da sua identidade, e aos poucos isso vai, vai gerando tanto, né, prejuízos ou benefícios se você estiver cuidando dos hábitos certos. E quando a gente pensa no padrão alimentar, uma coisa que eu vejo, assim, uma única refeição que você faz em excesso, né, independente do qual tipo de alimentos, você está comendo, abusando de gordura ou de doce, qualquer coisa, uma única refeição não tem o impacto de prejudicar todo o processo de emagrecimento, mas é o acúmulo de inúmeras refeições que isoladamente não fariam nada, não causariam dano nenhum que pode causar dano, e da mesma forma o contrário. Uma única refeição que você faça corretamente, numa quantidade ideal, cuidando bem dos alimentos, não vai corrigir anos de comportamento desirregular, mas o acúmulo, a soma, né, de diferentes comportamentos alinhados e tudo, é que vai começar a te gerar um resultado notável. Perfeito, perfeito, é o poder da constância, né, É a constância que a gente sempre fala, fazer 1% todo dia, e é isso. Uma coisa que eu sempre falo também, né, porque as pessoas, hoje em dia, até ontem eu fiz uma live, e aí surgiu um comentário na live de que açúcar era vilão, que açúcar é pior que cocaína, o comentário era esse, açúcar é pior que cocaína, sim, porque é muito viciante, né, a pessoa quis dizer isso. E eu penso assim, meu Deus, hoje foi instalado um terrorismo tão grande em volta desses alimentos, que, gente, chega a ser ridículo, pelo amor de Deus, você comer um doce em algum momento do seu dia, não vai te viciar do mesmo jeito que você, sei lá, usa uma droga, por exemplo, cocaína. Claro, claro. É totalmente diferente, e a pessoa ainda consegue fazer essa correlação, sabe? Então, eu vejo que isso também dificulta muito a pessoa ter essa constância, porque, assim, a gente consegue ter uma alimentação saudável, a gente emagrecer, e ter hábitos que, no longo prazo, vão proporcionar saúde pra gente. Só que, dentro dessa saúde, isso também inclui o chocolate depois do almoço. Sim. Não tem problema algum, entende? E aí, a pessoa acha que, assim, não, mas é esse mínimo chocolatinho de 20 gramas que vai estragar tudo. Sim, sim. E é essa a mínima coisa, esse mínimo hábito, né? Sim, e o impacto devastador que tem você começar a atribuir uma representação, uma emoção tão intensa a um comportamento simples, né? Quando eu trabalho mais voltado pra procrastinação, eu costumo sempre cuidar, assim, buscar avaliar junto com a pessoa, aquele comportamento que a pessoa quer manter na rotina, eu busco identificar qual o nível de estresse, qual o nível de ansiedade, qual o nível de tensão que ela tá associando àquele comportamento. Então, por exemplo, se eu quero manter na minha rotina o hábito de frequentar a academia, por exemplo, só que eu tô treinando de uma forma totalmente irregular, ou tô treinando em excesso, tô sobrecarregando, tô fazendo mais esforço do que eu deveria e tô me estressando, por isso tô me privando do sono. O meu cérebro não sabe diferenciar a origem do estresse, ele consegue fazer uma leitura superficial, geral, e entende, bom, antes da academia, né, antes de eu ter esse comportamento na minha rotina, eu tinha um nível de estresse. Agora, eu tenho um outro nível de estresse, logo, se eu quero reduzir o estresse, eu vou eliminar esse comportamento. Fica mais, né, fica difícil você ter motivação pra um comportamento que, por escolha própria, você tá permitindo que crie mais estresse. A importância de você, por exemplo, fazer uma mudança gradual, uma mudança leve, né, Nossa, com certeza, com certeza. E ali seria mais, assim, um pilar do livro, né, que ele traz como tornar fácil, né. Isso. Talvez você ir pra academia e você se sobrecarregar e treinar muito, não, vai e treina só o mínimo, aquele tempo que você consegue naquele dia, porque também acontece da pessoa, ah, não, eu não tenho uma hora hoje, então eu não vou. Tá, mas quanto tempo você tem? Você tem 20 minutos? 30 minutos? Então vai e treina 30 minutos. É o fácil, né, só que também correlacionada a essa situação que você contou, no livro também, né, já fazendo um gancho aí, ele traz sobre uma questão de, como se fosse uma ressignificação da mentalidade, né, do pensamento na realidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho